Ah, 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 ah. Estou forte aqui de tudo. Sai, tu não cachorres é quase por nada. Eu vou achar por uma porra destas. Ai, sérios. Se calhar sou eu. Duas as mais novas, não é? Eu também percebo que eu também normalmente gosto de mais novas. Não, aí já estás a misturar o assunto. Mete medo e acho que vai ser sempre um problema. Eu acho que sinceramente tu idealizas uma relação com uma menina de 25 aninhos. Com 32 anos também já não és nenhum garotinho, digo eu. Acho-te muito imaturo. A nível de conteúdo, falta ali qualquer coisa. Um menino mimado que não passou daquilo. Falta um bocadinho. Crescera. Ele defende-se com a situação da idade porque viu que logo à partida eu não demonstrei interesse. Quem decidiu dormir em quartos separados fui eu. Quem decidiu pôr um limite no beijo fui eu. Eu sinto que a conversa que eu te digo é uma seca. E a conversa que tu me dizes é uma seca. É isso que eu sinto. Tu é que sabes tudo, não gostas de ter uma opinião para perceber se estás errado, para tentares ponderar se se calhar a minha atitude não está a ser a correta. Isso irrita-me em ti, por exemplo. Eu acho que tu pensas que sabes tudo. Isso irrita-me. Eu deito a oportunidade, tu viajaste muito mais do que eu, então eu deito a oportunidade de, olha, vais ser o meu guia. Aí tu, ai não, eu aqui não estou para ser guia. Não sei o quê. Porque imagina, podias ter ido, sim, olha, vamos ver, vamos aqui em certos pormenores. Mas nesses pormenores, para mim, se dizem infantilidade, é o quê? Infantilidade? Quando diz, já não vou ser o teu guia, eu não vou ser o que eu não sou. Então o que é que é o relacionamento? Não é tomar conta um do outro? Não sou eu vou ser infantil ao ponto de, sim, tens razão, eu não quero ser o teu guia. Eu sou assim, não vou baixar o ridículo de ser infantil de criança. Tu és assim. A fazer um jogo de bebês e se é que você diz, ah, obrigado, é pá, não, eu sou assim. Tu és assim, imagina, tu em tudo dizes, aceita que dói menos e não sei o quê, e depois passas a vida a reclamar de tudo e mais alguma coisa. Não podes eu estar sempre a ser da coitadinha, que ninguém é coitadinha aqui. Mas coitadinha, achas que eu quero te passar pelo coitadinha? Tenho mais que fazer de passar pelo coitadinha. Tens de decidir, eu sou velha, outras vezes sou infantil, tens de decidir. Não vou, não sou nenhum bebê que diz, olá, tu estás boa assim, pá, há assunto, não há assunto, não há assunto, não há, não vou estar ridículo. Tens-me saca também o assunto que eu quero falar contigo a zero e eu tenho feito o esforço. O que é que eu te disse que o te ofendeu, assim tanto? Nada, é, pois não tenho mais paciência, é muito, é muito, é, estou sem paciência. E andamos aqui quase numa lavagem de roupa suja e eu não concordo com isso. Queres que eu te deixe aqui sozinho? Gostas mais? Se eu te deixasse dar um beijinho, tu não vê se não dá. Claro. Então, então não pegas que não. Pô, pô, olha, ia ser falsa. Já acabou, não é? Obrigado. Não sei, não sei como é que isso era, mas nada. Mas já acabou, eu já pedi a utilização, porque eu sou atriz.